Vitória justa do Santos na Vila Belmiro contra o Palmeiras. O jogo no primeiro tempo até foi equilibrado. O Palmeiras marcava bem, mas tomou o primeiro gol no contra-ataque. Um erro de saída de bola, bola no ataque e o Santos marcou o primeiro gol. O Palmeiras tem mostrado essa dificuldade. O time demora muito para recompor, demora muito para que os volantes e meias cheguem para marcar o adversário. Quando o Thiago Maia fez o gol, os dois volantes do Palmeiras estavam na meia lua, quer dizer, demoraram muito para voltar. Um erro e aí saiu o primeiro gol do Santos, o segundo gol do Santos no mesmo contexto, contra-ataque 2x0. O Palmeiras teve chance, meteu bola na trave. O Santos ainda perdeu uma grande oportunidade no final. Segundo tempo, Palmeiras a seu estilo, guerreando, marcando, brigando, levantando bola no ataque. Teve o gol do Dudu, o Santos desperdiçou cinco contra-ataques e o jogo terminou 2x1. Vitória, repito, justa do Peixe e da Vila.